Você tem que, antes de mais nada, romper paradigmas antigos. Quando nós paramos de aprender, nós começamos a morrer. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, você começa a morrer quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que as suas aspirações. Quando você começa a conjugar o verbo no passado, eu fui, eu fiz, eu era. Se você observar uma pessoa que está no processo de morrendo, aos poucos, você vai ver que ela conjuga o verbo no passado. Então a primeira coisa que nós temos que começar a fazer, independente da idade, é começar a conjugar o verbo no futuro. Você tem que concentrar no futuro. Sabe por quê? Porque é lá que você vai viver o resto da sua vida. O passado já passou. Não tem nada que você possa fazer. Então o que eu quero ter primeiro aqui começar, eu quero começar com você um processo onde não existe construção sem destruição. Pablo Picasso, o grande Picasso, ele falou essa frase extremamente sábia. Acompanha aqui comigo. Você vai construir uma casa. O que você faz? Você faz um buraco no chão para colocar o alicerce. Ou seja, você já furou o solo. Você precisa de brita. Você vai ter que dinamitar uma pedreira para trazer a brita. Você não vai fazer isso pessoalmente. Você vai terceirizar. Alguém vai lá, dinamita a pedreira e alguém vende a brita para você. Você vai precisar cortar árvores para fazer tábuas, para fazer o alicerce. Você não faz isso fisicamente. Você compra a tábua. Mas sendo você direto ou indiretamente, você fez um buraco no chão, você derrubou a árvore, você dinamitou pedreira e você ainda nem começou o processo de construção. Por que eu estou discutindo isso com você? Porque nós aqui vamos construir um novo paradigma. Para você explorar novos mares, você tem que perder de vista a costa. Se você quiser se manter olhando para a praia, não tem jeito de você explorar novos oceanos. Então na exploração de novos oceanos, na área de saúde que nós vamos fazer aqui, você tem que, antes de mais nada, romper paradigmas antigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto